Não foi a minha melhor corrida deste ano, nem perto foi normal, eu contei muito na fase inicial porque estava nervoso, já não fazia uma prova individual há 7 anos, mas depois de levantar-me, soltei a corrida, consegui soltar a corrida, consegui respirar e senti-me bem, já contava com passar à próxima fase, apesar de estar muito nervoso, não sabia bem em que condições estava e acho que esta corrida foi a corrida mais complicada, amanhã vou estar mais descontraído, mais solto e acho que posso correr bem mais rápido que corri hoje. Sim, esta refeita deu-me muita experiência porque entrei-me neste estádio completamente cheio e sinto-me completamente à vontade porque não é a primeira vez que isso acontece, mas de certeza se fosse a primeira vez que estivesse a entrar num estádio cheio, estava um pouco nervoso, desorientava um bocadinho a olhar para as pessoas e isso não acontece e tirando isso também estou habituado a correr com estes atletas em estafeta, apesar de isto é uma prova completamente diferente, mas isso ajuda-me muito, claro que se eu chegasse aqui, se fosse a primeira vez em tudo, não sei se corria tão bem como correr hoje. Claro que eu pensei bem correr o mais rápido possível e esse é o principal objetivo, é correr o mais rapidamente possível, o meu objetivo principal é a garantir a população olímpica, preciso de ter apoio para preparar os próximos dois anos, são fundamentais para os Jogos Olímpicos, para o time de campeonato do mundo e isso dava-me uma base muito boa mesmo. A seguir a isso é passar à final, eu já acreditava nisso antes de chegar aqui, o meu treinador já acreditava, os meus colegas de treino já acreditavam, os meus colegas de competição em Portugal já acreditavam, semana passada estive com o Francis, o Francis teve a semana toda a dizer, acredita que tu podes chegar lá, eles não te conhecem, eles não sabem como é que tu corres, não tens pressão nenhuma, só tens que acreditar e é isso que eu estou a fazer, há sensibilmente três semanas que estou a acreditar que posso chegar e este foi mais um passo, até lá.